Fala meu querido, seja bem-vindo aqui ao canal Desenvolvimento Alfa, meu nome é Caio Herreiro e eu sugiro que se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveitei pra se inscrever, já ativa o sininho pra receber uma notificação sempre que eu fizer um vídeo novo. Bom, vamos lá, vamos para o que interessa. Este vai ser um podcast de desenvolvimento pessoal masculino, pra ver se eu consigo aí finalmente tirar um pouco da sua vida, essa escravidão de merda que você tá tendo ultimamente e que isso faz você parecer muito mais uma gazelinha assustada do que um homem de verdade. O papo é reto e esse podcast eu quero falar pra você aquilo que você precisa ouvir, ok? Deixa eu te falar uma coisa, que negócio é esse de você continuar querendo causar uma boa imagem pras pessoas? Que negócio é esse de você continuar aí querendo validação das pessoas? Você ainda é criança? Porque pelo que eu sei, é uma criança que tem que ser aplaudida. E olhe lá ainda, hein? É a criança que quer validação. É a criança que fica lá, olha mamãe, olha o que eu fiz aqui, eu fiz um castelo. E é a criança que você tem que ir lá e falar, nossa, Arthurzinho, que castelo bonito que você fez, cara. Isso aí é pra criança. Se você tem aí teus 20, 18, 30, 35, 50 anos e você ainda continuou querendo ser aplaudido, você ainda continuou com essa sua autoestima baixa, eu quero te falar que você tá sendo uma gazelinha. E na verdade você não nasceu pra ser essa gazelinha. Você nasceu pra ser um leão. Entendeu? Este podcast não é pra você ouvir uma vez, é pra você ouvir várias. E eu tô sabendo por aí que você tá querendo demais a validação dos outros. Tá? Ai, será que essa roupa que eu vou sair de casa tá boa? Será que eu vou causar uma boa impressão nas mulheres? Será que essa rede social minha tá boa? Eu tenho que demonstrar valor, porque se eu não demonstrar valor, ninguém vai gostar de mim. Ô meu querido, começa por aí. Nesse mundo hoje, ainda mais no ano que você tá aí, praticamente em 2022, ninguém vai gostar de você pelo que você é. Bota isso na sua cabeça, cara. Isso é a verdadeira filosofia. É você entender como que a mulher funciona. E o homem também. Tem cara que vem aqui e fala assim, Ah, Caio, mas a mulher ela é interesseira. Tá bom, eu concordo com isso, assina embaixo. Mas esse vídeo não é pra falar de mulher. Esse vídeo é pra falar do ser humano em geral. O homem também é interesseiro pra cacete. Pega suas amizades aí. Será que esses caras mesmo são seus amigos? Pô, Caio, esses caras são meus amigos mesmo, cara. Eles são bacanas, estão sempre comigo e tal, tal, tal. Pô, beleza. Agora imagina se você cair numa cama de hospital e alguém precisar limpar a sua bunda. Será que você vai poder contar com esses seus amigos? Se você cair numa cama, tiver que fazer uma cirurgia e precisar de cuidados, não poder mais sair, não poder mais colocar esses caras dentro do seu carro, não poder mais ficar em festinha tomando Heineken com esses caras. Será que eles vão continuar com essa sua amizade? Isso aí eu deixo uma reflexão pra você. O ser humano é interesseiro. O ser humano é interesseiro. E se você quiser trocar relações, você vai precisar ter algo de valor pra poder trocar relações com outras pessoas. Deu pra você entender? Então, essa é a questão principal. Ninguém vai gostar de você porque você é um cara legal. Ah, eu sou... Nossa, aparece um monte de cara aqui no meu canal. Pô, eu sou um cara muito bacana, velho. Eu não faço mal pra ninguém. Eu sou um cara bonzinho. Pior ainda! Pior ainda. Se você for um cara bonzinho, a vida e as pessoas vão colocar gostoso no meio do seu rabo, cara. Essa que é a realidade. Ainda mais se você for assim. A vida, ela não premia os caras bons. Você pega, por exemplo, na questão de relacionamento. O cara bom, honesto, o cara não trai, o cara é verdadeiro, o cara é sincero, o cara não trai, o cara não agride, o cara ainda é provedor ainda. O que esse cara toma? Esse cara toma chifre. Agora, você pega aquele bando de bandidos, é droguinha, os caras, escroto mesmo, tá ligado? A mulher vai no presídio pra ver o cara. E isso é a questão da vida, tá? Você pega muitas vezes no mundo profissional aí. Às vezes você é um cara educado com todo mundo, faz o seu trabalho quietinho, vai embora, você só toma no cu, você não é valorizado. Você não é valorizado. Quem que é valorizado? Quem puxa o saco. Quem muitas vezes faz metade do que você faz. Só que o cara tá lá, ó. Puxando o saco. É esse tipo de cara que tem valor. Muitas vezes, não sempre, hein. Então, não adianta você querer ser um cara bacana e querer ser reconhecido por isso. Porque o ser humano, ele é tão imundo, essa sociedade, ele é tão imunda que você não vai ser reconhecido por isso. Você tá entendendo? Então, por que que você vai continuar querendo validação das pessoas? Por que que você vai continuar mudando o seu comportamento pra ter validação? De pessoas que muitas vezes nem te conhecem. Validação de mulher. Tá valendo a pena ter mulher hoje em dia? Tá valendo a pena hoje em dia entrar num casamento? Tá valendo a pena ter um filho com uma mulher hoje? Pra você daqui poucos meses, nem anos, hein. Daqui poucos meses já ter que pagar pensão? Alienação parental? Padrasto pra cuidar do teu filho? Isso se você ainda não entrar aí numa falsa acusação, Maria da Penha, lei de agressão psicológica? Então, meu querido, eu vou dar um recado aqui pra você, muito importante. Pare com essa porcaria de mania de beta que você tem de continuar querendo ser aplaudido. Um homem de verdade, ele não precisa ser aplaudido por ninguém, pô. Por ninguém, cara. Ele tem que querer ser aplaudido. Sabe o que você tem que levar pra sua casa no final do dia? Você tem que levar pra sua casa no final do dia a sua consciência tranquila. Que é o que eu faço. Não prejudique ninguém. Não pegue mulher dos outros. Porque hoje em dia é mais fácil você pegar a mulher dos outros do que você pegar a mulher solteira. Não pegue mulher dos outros. Não trapaceie ninguém. Não faça mal pra ninguém. Trabalhe, ganhe o seu dinheiro. Ah, cara, eu ganho pouco. Eu ganho 60 reais por dia. Não importa. São seus 60 reais. Vá pro final do dia lá na sua casa e deite no travesseiro, meu amigo. E, ó, consciência tranquila. Isso é o que mais você pode ter na sua vida hoje em dia. É o estoicismo. É eu sair da minha casa, não prejudicar ninguém, fazer o máximo que eu consigo nessa sociedade doente. Porque hoje em dia a nossa sociedade está doente. Tá? Até a medicina mostra isso, né? Triplicou o número de pessoas com depressão e transtorno de ansiedade. Então, hoje em dia a gente tá vivendo uma sociedade mais depressiva, que transa menos, completamente viciada em validação, por causa das redes sociais, com aumento generalizado de transtorno de ansiedade, borderline, e numa sociedade que perdeu totalmente os princípios. Hoje em dia a palavra de alguém não vale mais nada. A pessoa acorda com você uma coisa, cinco minutos ela já tá te passando pra trás. Entendeu? Então, o que você pode fazer hoje como homem, os poucos homens que ainda querem se desenvolver, desenvolva em você essa habilidade que eu já desenvolvi. Que é essa característica de parar de querer todo momento validação. Eu quero validação das mulheres. Eu quero validação no meu empreguinho de merda. Eu quero validação. Eu quero validação da minha família. Eu quero validação das pessoas. Eu quero postar uma foto na rede social. Eu quero validação, 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 validação. Para com isso, cara. Você tá acabando com a sua pernacionalidade pra ter validação de uma gente que não vale a pena. Hoje as pessoas não valem a pena. Entendeu? Então você fica muitas vezes igual uma gazela, correndo atrás das pessoas, puxando o saco das pessoas pra ter validação de gente que se você for conhecer a fundo essas pessoas, elas não valem a pena, cara. Pra que você quer validação de gente assim? Entendeu? Então essa é a questão principal. Caia fora dessas questões de relacionamento, casamento, ter filhos. Hoje em dia, veja como que o mundo tá, meu amigo. Pra que que você vai colocar um filho no mundo? Pra que que você vai colocar um filho no mundo, cara? Ai, eu preciso pôr um filho no mundo. Porque o meu sonho é ter filho. Eu quero ter dois. Eu quero ter um casal. Pra depois eu ter que pagar pensão. Pensão, porque hoje nada dura, né? Nem namoro hoje em dia dura mais que dois, três anos. Imagina casamento. Aí o filho vai ficar com a mulher. Você vai ter que pagar uma pensão, né? Às vezes, se for uma emissol, o filho nem é seu. Talvez você caia aí numa pensão sócio-afetiva. Até isso nós temos hoje em dia. Tá? E aí você vai ver lá o seu filho longe de você. Uma alienaçãozinha parental. Um padrasto cuidando da criança. A sua ex mandando uma indireta pra você de pai ausente na rede social. E você ainda sofrendo alienação parental e com uma dívida de 18 anos de pensão alimentícia pra pagar. Então é essa a vida que você quer pra você? Eu tô falando como se eu fosse seu pai aqui. É essa a vida que você quer? Então se você quer continuar nessa vida de validações, precisando de validação de mulher. Então você se afunde, cara. Você se afunde. Você vá mesmo pra sarjeta. Vá pagar a pensão. E tire da sua vida aquilo que é mais importante, que é a sua autenticidade. Um homem de verdade. Chame você do que quiser. Homem evoluído. Homem alfa. Homem de alto valor. Chame do que você quiser. Mas esse homem, ele tem uma coisa chamada autenticidade. Ele não muda o comportamento dele pra agradar ninguém, cara. Você tá entendendo? Ele não fica mudando o comportamento dele pra agradar a mulher. Pra agradar uma meia dúzia de colegas. Pra ter validações entre a família. Porque a maioria... Olha só a escravidão, cara. A maioria das pessoas que buscam essa validação, eles são escravos da validação externa. Só que a validação externa, ela não é verdadeira. Entenda isso, cara. Olha o mundo aí fora. As pessoas quando elas elogiam a outra, Elas não elogiam por aquilo que a pessoa é. Elas elogiam por algo que aquilo que a pessoa pode prover pra elas. Você pega, por exemplo, donos de empresa. Dono de empresa é um dos povos que mais tem aí o ego trabalhado. Então os profissionais ruins, aquele povo que não sabe trabalhar bem, Pode reparar que o povo que trabalha pior são os mais puxa-sacos. Por quê? Porque eles trabalham o ego. Eles trabalham o ego. Eles trabalham o ego de quem? Do patrão. Só que você pensa que eles gostam do patrão? Que eles valorizam o patrão? Valoriza nada. Eles trabalham pra quê? Porque eles querem aquilo que o chefe pode prover pra eles. Que é o quê? Muitas vezes um salariozinho de merda. E eles são tão merdas ainda, que eles ainda puxam o saco pra ter o salariozinho de merda. Mas é uma validação falsa. Não é por aquilo que é. Então eu te falo uma coisa. Se hoje em dia as pessoas te elogiam, validam o seu ego, Somente por aquilo que você pode prover, Pra quê que você vai querer isso? Pra quê que você precisa desse aplauso? Ai, eu preciso dos aplausos pra mostrar pros outros que eu sou homem. Eu preciso dos aplausos, pra mostrar que a minha existência é medíocre. Ela não é tão medíocre assim. Olha, hoje eu recebi um elogio do meu chefe. Olha lá, aquela mulher olhou pra mim. Olha só, eu postei uma foto nas redes sociais segurando cerveja, Pra mostrar que eu tenho amigos. Olha, eu recebi 200 likes na minha foto. Significa que o povo gostou. Olha que legal. É esse tipo de homem que você quer ser? Aquele tipo de homem que muitas vezes escuta uma piada ridícula, Mas fica lá rindo da piada. Pra ter validações? Homens que não trabalham a solitude? Homens que não conseguem... Olha o problema aí, ó. Tá na carência. Você precisa trabalhar essa sua carência. Por que que você precisa o tempo inteiro estar no meio de pessoas? É pra se sentir interessante? Pra se sentir importante? Tem gente que não consegue ficar sozinho porque acha que isso é uma derrota. Eu não tenho uma mulher. Isso é uma derrota. Eu sou um derrotado como homem porque eu não sou casado. Eu não tenho ninguém pra sair no sábado à noite. Eu sou um derrotado. Eu não tenho pessoas me aplaudindo. Eu sou um derrotado. Olha a mente de uma pessoa dessa. Eu preciso aguentar a gente idiota pra ter validações. Pro meu subconsciente achar que eu sou uma pessoa de valor. Que eu não sou insignificante porque eu sou validado. Olha a doença mental que a gente tá vivendo hoje em dia, cara. Um homem alfa, ele não precisa de validações. Ele não precisa de aplausos. Ele não precisa de gente gostando dele. Se você não gosta de mim, beleza, que se foda você, cara. Eu não preciso que você goste de mim. Sabe o que eu preciso? Eu preciso de saúde. Eu preciso de dinheiro. Só isso. Se você tem saúde, dinheiro, e você tem o costume de fazer reflexões pra você se desenvolver como homem, cara, é isso que você precisa. E vou te falar uma coisa. Quanto mais seletivo você é, menos pessoas você mantém do seu lado. Se você fizer uma peneira na sua vida, você vai perceber que você vai se livrar de muita gente que não merecia estar do teu lado. E com quem que você tá andando? Você tá andando com puxa-sacos? Você é um deles. Você tá andando com pessoas que só sabem falar da vida dos outros e fazer fofoca? Você é um deles. Você tá andando com pessoas fúteis? Você é uma delas. Então, o que que você tem que se concentrar? Você tem que se concentrar em ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro e trabalhar o seu desenvolvimento pessoal. E outra coisa. Pare de romantizar a pobreza. Tá? Tem muitos canais aí no YouTube que romantizam a pobreza. Tá? Não, você não tem que ganhar dinheiro. Não, o dinheiro não importa. Mentira. O dinheiro importa sim. O seu valor como homem está no dinheiro. Se você não tiver dinheiro, ninguém vai ajudar você, cara. Você nasceu homem. Ninguém vai ajudar você. Então, você precisa sim acordar cedo, sete horas da manhã, seis horas da manhã todo dia. Entregar esses currículos. Melhorar esses currículos. Melhorar sua postura, sua linguagem corporal. Se vestir melhor pra conseguir dinheiro. Não pra conseguir validações dos outros. Você tá entendendo? Porque eu vou te falar uma coisa. Na hora que você tiver uma doença e precisar cair no SUS. Você está morto, meu amigo. Você está morto. Há dias atrás aí, quando eu precisei de tratamento médico. Primeiro eu fui no SUS. E eu percebi que se eu fosse no SUS, eu estava morto. E eu arrumei dinheiro pra poder ir no particular. Porque se eu não tivesse ido no particular, eu estava morto. Então, você precisa ter conforto. Esse mundo é muito difícil, cara. Você vai viver em média 85 anos aqui. E aí? Você quer viver aqui comendo mal? Vestindo mal? Na hora que você tiver um problema de saúde? Você ser jogado às traças num sistema único de saúde? É isso que você quer pra você? Então, você precisa do dinheiro sim, cara. Você não precisa da validação que o dinheiro traz. Mas você precisa pôr dinheiro na mesa. Tem um problema pra resolver? Não importa. Eu tenho dinheiro. Tá aqui, ó. Eu resolvo esse problema com dinheiro. E 99% dos problemas são resolvidos com dinheiro. Eu tô cansado do meu trabalho. Eu quero ir num restaurante. Eu quero comer do bom e do melhor. O dinheiro te leva lá, cara. Eu quero fazer uma viagem. Final do ano. Eu quero ir pra um lugar e ficar 7, 10 dias desintoxicado dessa sociedade doente. Você vai lá e paga. E vai pra um bom lugar. Você come bem. Você se veste bem. E na hora que você precisa, você paga um melhor lugar. E se você ainda quiser ter filhos, aonde você vai colocar o seu filho? No estado? Você vai fazer o seu filho se tratar no SUS? Você vai pagar uma escola pública pra ele que só vai ensinar esquerdismo pro seu filho? Eles saem da escola pública, terceiro colegial, não sabem fazer uma regra de três? Não. Você vai pagar pro seu filho o melhor. A melhor escola. O melhor ambiente. As melhores pessoas do lado. É isso que você tem que fazer. Isso é o papel do homem. Sem validações. Trabalhador e com dinheiro no bolso. Para de romantizar a pobreza. Não tem nada de próspero na pobreza, cara. Você quer uma vida pobre pra você? Você não tem o mínimo? Então você viva. Porque não é isso que eu quero pra mim. E não é isso que eu quero pros meus inscritos. Eu quero desenvolver os meus inscritos. Pra que eles tenham uma vida menos difícil nesse lugar tão complicado de se viver. Tá ok, meu querido? Então acorda. Saia dessa matrix. E se torne um homem melhor. Se torne um homem diferente da maioria. Esse podcast é pra ser ouvido aí toda semana pra você. Tá bom? Deixa o seu like. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. E entra pro meu grupo VIP. Que o link está na descrição desse vídeo. Tá ok, meu amigo? Um grande abraço pra todos. Muito obrigado por estar aqui na Desenvolvimento Alpha. Um grande abraço aí pra você. E até a próxima. E até a próxima.